Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje o vídeo vai ser o vídeo farofa. O vídeo de hoje, então, é um vídeo de concluindo abril e tibiar de maio. Vamos começar, então, por filme e série. Pra ser bem honesta, eu não lembro de ter visto algum filme que tenha me impactado muito esse mês, ou algum filme diferentão, porque eu comecei vários, isso eu fiz. Eu comecei Orgulho e Preconceito, eu comecei Amor e Monstros, mas eu não concluí nenhum. Vou falar só de série, porque esse mês de abril lançou a série inspirada nos livros de Sombra e Ossos, Shadow and Bone, e eu assisti e eu deitei pra essa série já no primeiro episódio, eu cadelei loucamente. Então, assim, vai ter um vídeo aqui no canal em breve sobre a minha opinião a respeito dessa série, então eu não vou me alongar, mas 5 estrelas favoritadas, óbvio. De música, navegando aqui pelo meu Spotify, eu posso concluir que as músicas do mês, pra mim, é Deja Vu, uma música nova da... da... como é que a nome é? Olivia Rodrigo, e eu acho que 505, do Arctic Monkeys, que é uma música que... Na hora que chega no refrão, pra mim, aquilo ali é o sinônimo de transcendência. Eu amo essa música, eu adoro ouvir ela e... e ela me traz uma vibe muito gostosinha. Então as duas músicas do mês foram essas. Agora, pras leituras do mês. O primeiro livro que eu li em abril, então, foi From Blood and Ash, da Jennifer L. Armentrout. Armentrout? Sei lá. É... e tem resenha aqui no canal, e eu gostei bastante. Tem algumas ressalvas, sim, a respeito desse livro. E tenho expectativas pra ler o próximo, então se você tá interessado em saber sobre o que é esse livro, é... vai ver minha resenha. O segundo livro que eu li esse mês foi Crooked Kingdom, que é a conclusão da duologia é Six of Crows. Tem resenha já da duologia toda aqui no canal, então vai conferir, mas assim, devastada, chorei, dei cinco estrelas. Esse livro é impecável, eu tenho, assim... Ainda é tópico sensível pra mim essa duologia, sabe? E foi incrível, incrível ver esses personagens desses dois livros na série Shadow and Bone. Então assim, como eu falei, deitei pra série e já deitava pros livros, então... Foi só coisa boa. O terceiro livro que eu li em abril foi O Ar que Ele Respira, da Brittany C. Cherry. É... eu li no Kindle, ele tem disponível no Kindle Limited, então pra mim foi um bônus. E é um new adult, é... bem sofrido. Eu não esperava que ia ser sofrido assim, eu achei que seria um negócio meio off-campo, sabe? Mas não foi, foi dolorido, foi sofrido, foi triste, chorei. É... mas ainda assim, é um new adult, é romance, e eu achei muito bom. Eu nunca tinha lido nada da Brittany C. Cherry antes. É... e eu achei muito incrível a escrita dela, eu achei ela muito completa, muito dinâmica. Apesar de ter achado o final desse livro um pouco acelerado. Mas tudo bem. O livro conta a história do personagem principal, que ela acaba... É... ela perdeu o marido dela, e aí ela conhece esse outro cara que perdeu a mulher e o filho. É... e aí eles têm essa relação... é... eles são vizinhos, né? Então, eles... é... é um negócio bem enemies to lovers, assim, mas muito pouco enemies to lovers. No começo eles são inimigos, né? Mas... é bem interessante ver o desenvolvimento deles, é bem interessante ver como que ambos lidaram com a dor da perda e com, enfim, né? É... luto e tudo mais. Então, esse livro, ele é... é bem denso nesse sentido. Eu li esse livro aqui em dois dias, eu achei ele super rapidinho. É... e eu recomendo um new adult sofrido, que dá vontade de chorar, mas também dá vontade de gritar e morrer de amores. Então, é... é um bom livro. Próximo livro que eu li em abril, então, foi Devil Eyes, da Brooke Mars, uma autora nacional. Livro nacional, eu acho que ele não... eu não sei se ele tá disponível no K.U., mas ele tem na Amazon. É... e eu não esperava ler o que eu li nesse livro aqui. É... ele tem 800 páginas pra começo de conversa. É um new adult com fantasia e, tipo... É... ó... esse livro me lembrou muito, em vários momentos, a série Lucifer. Porque o tema é coisas de inferno e diabo e anjo e demônio e tal. É... e é um new adult. Então, assim, eu achei muito incrível a premissa desse livro aqui. E eu adorei esse livro aqui. Eu li ele muito rápido também, apesar de serem 800 páginas. Eu li ele muito rápido. O livro conta a história da Chloe Mitchell, que é a nossa garota principal. É... e ela acaba conhecendo um cara numa festa. E aí eles fazem lá as coisas que os new adults fazem. É... Só que no dia seguinte ela não lembra dele. Ela não lembra que ela fez isso. E... e ela é uma garota muito punkzona, assim. Ela tem um estilo muito único. Ela aposta corrida. Eu achei isso genial. Então, ela é uma personagem muito incrível. E ela também passou por muita coisa difícil na vida dela. Ela perdeu o pai dela. É... enfim. E aí a gente tem o segundo ponto de vista dessa história, que é o do Noah Hellmeister. Que é o próprio diabo! Ai meu Deus, tá? Enfim... É... E ele percebe que tem alguma coisa diferente na Chloe. E ele não consegue se afastar. E eu achei esse livro muito bom. E aí... Assim... A gente acha que vai ser um new adult basicão, mas não é. Entendeu? Tipo, tem toda uma coisa do mistério. Esse livro tem um background muito bom também, a respeito da história do próprio diabo. Enfim, é uma história muito incrível que foi desenvolvida aqui. É... Eu deitei pra esse livro aqui, pra ser bem honesta. É... Muito boa. A escrita da autora também é muito boa. É... Tem alguns vícios de linguagem que eu percebi. Mas, assim, nada que me fez diminuir nota, ou enfim. É... Eu gostei muito desse livro aqui. E se a Brooke um dia assistir esse vídeo, pelo amor de Deus, mulher... Escreve uma continuação pra esse livro aqui. A gente tem todo o desenvolvimento de um mistério por trás. E assim, em 800 páginas ela entrega tudo. Ela entrega hot. Ela entrega mistério. Ela entrega resolução de mistério. Ela entrega um romance muito bom. É... Ai... Assim... Veio o diabo. Cadê Lana? E seja uma mulher. Muito bom, sabe? O próximo livro que eu li também foi no Kindle. Que é o Beijo das Sombras. Que é o primeiro livro da série Academia de Vampiros. Da Richelle Mead. É... E assim... Esse livro me surpreendeu muito. Só que eu já tinha experiência prévia com essa história pelo filme que teve. Que eu assisti algumas vezes. E que assim... Depois que eu li o livro, eu pensei tipo... Nossa, ele é muito fiel. Eu achei o filme muito fiel. É... Pelo que eu lembro, né? Mas... Ao mesmo tempo... Eu achei que eles escolheram os atores muito não, assim, pra história, sabe? Apesar da Rose, pra mim, ser a atriz que faz. A Rose eu achei isso genial. Mas eu acho que ela foi a única personagem que se encaixou, sabe? É... Os outros eu achei que ficou meio... Hum... Cadelei loucamente em cima de Dimitri. Entendeu? Mas eu achei muito interessante o gancho que a autora deixa no final. Que eu não lembro se tem no filme ou não. E isso me deu vontade de continuar com a série. São livros bem rápidos até então. Pelo que eu tô percebendo. E eu tenho muito interesse de continuar a série. Eu não sei quando que isso vai acontecer. Mas isso vai acontecer em algum momento. Esse livro aqui eu paguei acho que 8, 9 reais na Amazon. E eu sei que não é tão fácil de encontrar as edições físicas. Então, né? Vai ser pelo Kindle mesmo. E o livro conta a história da Rose e da Lisa. Elas são amigas. E a Lisa é uma princesa entre os vampiros ali. E a Rose, ela é uma guardiã, no caso. Ela é a guardiã da Lisa. E coisas estranhas começam a acontecer. Porque elas tinham fugido da escola em que elas estavam. Que é tipo um internato, assim. Pra pessoas vampiras e dampiras. Então, tem vários tipos de nomes aqui dentro dessa história que a autora cria. E ela não deixa dúvida a respeito. Tipo assim, ela explica. Ela deixa bem explícito. Ah, vampiros são tal coisa. Dampiros são tal coisa. Então, assim. Eu achei muito inovadora a maneira que ela desenvolveu a história. Ao mesmo tempo em que ela explica muito bem o que é cada um. Strigoi, enfim. E aí, beleza. Elas tinham fugido dessa escola por causa de coisas que acontecem ali. Só que, basicamente, o livro começa com elas sendo capturadas de novo e voltando pra escola. Mas não é uma coisa negativa. Porque a gente entende que, tipo, elas realmente estavam aprendendo coisas na escola. Não era uma situação de cativeiro, vamos dizer assim. E a história é muito interessante porque a Rose volta a treinar pra ser uma guardia mesmo. Pra guardar, de fato, a Alyssa. E a gente percebe também que elas têm um tipo diferente de conexão. Porque a Rose, ela consegue sentir o que a Alyssa tá sentindo. E em vários momentos ela consegue até entrar, meio que ver o que a Alyssa também tá vendo. Então, isso é muito interessante. E a gente tem todo um problema porque coisas estranhas começam a acontecer a partir do momento que elas voltam pra essa escola. Elas... Elas... Animais mortos começam a aparecer no quarto da Alyssa. E até então, cada vampiro tem um poder diferente. E ela também tá tentando descobrir qual que é o poder dela. E aí começam a aparecer esses animais mortos e ela fica, assim, devastada. Ela fica muito traumatizada. Então, a história gira em torno de descobrir o que tá acontecendo. Por que esses animais estão aparecendo ali. Quem que tá colocando esses animais ali. Então, é um livro mais jovem. Mas ele é muito gostosinho de ler. Ele é bem farofinha, assim. E eu adorei ler ele. Eu achei muito incrível a construção de mundo da autora. E eu quero muito continuar com a série. Próximo livro que eu li em abril foi, então, Um Encontro de Sombras, da Vitória Schwab. Que é o segundo livro da trilogia Tom de Magia. Que a gente tá lendo na Jornada Literária Fantástica, o Astra Vars. E esse livro aqui, pra mim, é o favorito da trilogia. Eu amo esse livro. Eu amo tudo que envolve ele. A gente teve a discussão desse livro aqui. Então, eu vou deixar o link aqui nos cards ou na descrição pra vocês. Junto com os outros que eu já mencionei. E, assim, eu não tenho muito pra falar. Eu só digo que é o meu favorito da trilogia. E eu deito pra esse livro aqui. Eu deito pra tudo que acontece. Esse livro aqui não tem defeito, tá? Próximo livro que eu li é do Kingdom Unlimited. Que é A Chama Dentro de Nós. Que é a sequência de O Ar que Ele Respira. Da Brittany C. Cherry. É uma série de livros mais inspirada nos elementos da natureza. Tipo, ar, fogo, terra, enfim. E eu li esse aqui e eu achei, assim, ele muito denso. É um romã... É um new adult. Só que é um new adult com personagens, assim, mais adolescentes. Tipo, o livro começa com o casal se apaixonando com 17, 18 anos. E aí a gente tem um salto temporal que eles vão pra quando tiverem 23, 24. E esse livro, ele tem gatilho pra droga, pra violência, Física, violência emocional. Então, é um livro bem pesado. Em vários momentos eu fiquei, assim, tipo, caraca. Mas ainda assim, eu curti muito a leitura. É... eu... Não foi meu favorito até então. Mas eu achei muito incrível a construção do casal. Porque eles passam por muito perrengue. Eles passam por muita merda antes de tudo se resolver. E, mais uma vez, eu achei o final desse livro aqui muito acelerado. Assim, a mesma coisa do ar que ele respira. Eu achei que a autora, ela podia ter desenvolvido melhor as coisas. E, assim, eu consegui prever a história desse livro aqui antes de 30% do livro. Então, tudo que eu imaginava aconteceu. Mas uma coisa me surpreendeu bastante a respeito de algumas coisas que acontecem no livro. Que foi um plot que eu realmente não tava esperando, não tinha planejado. E que eu achei que deu uma força maior pro livro. Eu acho que ele ficou mais completo. Mas, novamente, eu achei o final muito rápido, muito acelerado. Tipo... Parece que a autora tava cansada de escrever e já foi pulando pro final, sabe? E isso me incomodou um pouco. E acho que foi por isso que eu não gostei tanto do livro. Quanto o ar que ele respira. É... Mas, ainda assim, foi uma leitura muito boa. Eu li, acho que ele em um dia também. Esses livros new ads, assim, são muito rapidinhos. E tem no Kindle Unlimited, então... O penúltimo livro que eu li esse mês foi Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. Da Cassandra Clare e do Wesley Chu. E esse livro aqui foi uma surpresa porque eu não tava dando absolutamente nada pra ele. Porque, pra quem não sabe, esse livro aqui é um extra pra história de Instrumentos Mortais. Que se passa depois de Cidade de Vidro, que é o terceiro livro. Então, aqui a gente tem o casal maravilhoso Malek numa viagem. E aí a gente começa a perceber que, tipo, não é só uma viagem romântica. Tem altos perrengues acontecendo ali. E eu não esperava isso. Eu achei que ia ser só, tipo, um conto. Uma coisa, assim, mais extra. Mas aqui tem história. E eu gostei muito desse livro. Eu nunca tinha lido nada de Malek. Tanto que, né? Tô no primeiro livro da trilogia das Maldições Ancestrais. E eu adorei. Pra mim, é um dos meus casais favoritos da Cassandra Clare. Eu deitei muito pra eles aqui. Foi muito incrível poder ler um pouco mais do Magnus e do Alec nesse livro aqui. Conhecer um pouco mais do Alec. Porque a gente tem uma visão muito superficial dele na série de Instrumentos Mortais. Então, pra mim, foi muito gostoso ir pra esse livro aqui. Eu gostei muito, 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 muito mesmo dele. Marquei bastante coisa até. Tem outros personagens que aparecem aqui que eu fiquei, assim, dolorida. E eu curti muito e eu não vejo a hora de pegar o segundo, que é o livro Branco Perdido. Que já saiu esse ano pela galera. Que saiu há um tempo atrás, na real. Vem aí. E por último, mas não menos importante. Eu acho que foi a única decepção desse mês. Que eu já tinha lido esse livro. Então, eu tô relendo. Que é Cidade dos Anjos Caídos, da Cassandra Clare. É o quarto livro da série Instrumentos Mortais. E eu não lembrava de que ele era tão chato. Assim, a primeira parte desse livro aqui foi a coisa mais cansativa de ler. Eu acho que é por isso que eu demorei tanto pra começar esse livro. É muito lenta e não acontece nada. E as coisas que acontecem aqui é só coisa ridícula, sabe? A Clary tá chata nesse livro aqui. Na verdade, a Clary em si só não tá tão chata. Mas quem tá chata é Clayce. É Clary e Jayce. Eles estão insuportáveis nesse livro aqui. Sério, assim. A Cassandra Clare já é conhecida pelo negócio do caso de família. Pela falta de diálogo entre os personagens. Só que assim, aqui eles alcançam um outro nível, sabe? Tá muito chato. Eles não conversam. E tipo assim, toda vez que eles se veem. Ou eles estão treinando. A Clary e o Jayce estão treinando pra ela poder melhorar, né? A performance dela como caçadora de sombras. Só que assim, fora isso, eles não conversam. Toda vez que eles se veem, eles se pegam. Assim, não que eu esteja reclamando dessas cenas. Porque elas são muito boas, muito bem escritas, enfim. Só que eles não têm diálogo. Então, todo o drama desse livro aqui gira em torno de coisas que eles podiam ter resolvido em cinco páginas, sabe? De diálogo. Eu acho que faltou muita comunicação entre eles dois. Eu acho que a Cassandra Clare pecou um pouco nisso. Porque tinha assunto que eles podiam ter conversado sem estragar a história. E assim, não dá pra salvar um personagem desse livro aqui. O Simon só faz bosta nesse livro, sabe? Então, dessa primeira parte pra mim foi insuportável. Só que a segunda parte foi o que me fez não dar menos estrelas pro livro. Porque eu realmente não lembrava de nada que acontecia nesse livro aqui. Eu lembrava, assim, de cenas muito específicas e só. Mas a segunda parte, gente, a segunda parte é... Sabe quando a coisa começa a dar errado, só que acontece com uma velocidade muito lenta? Que aí você começa a perceber que você tá caindo, né? Ao invés de ir subindo. Então, eu adorei isso da Cassandra Clare. Ela começa a mostrar que as coisas estão indo pro buraco de um jeito muito devagar. Mas é muito gostoso de ler. Porque quando chega, de fato, a parte que os personagens descobrem que tá dando merda, já deu, entendeu? A merda já bateu no ventilador, sabe? Então, foi muito boa a segunda parte. Eu acho que aqui parece que ela retoma a essência dos personagens originais dela. Parece que ela se perde um pouco na primeira parte, mas aí ela volta na segunda. Então, eu gostei muito da segunda parte e eu não lembrava do final desse livro aqui. Eu não tenho saúde pras últimas 20 páginas desse livro aqui. Eu realmente não tenho estrutura. E aqui a gente tem finalmente alguns personagens de peças infernais aparecendo. Eu vou ficar gatinha porque eu não quero dar spoiler, mas nossa. Podia ter sido melhor? Podia. O que eu vou falar? E agora, vamos para a tibiar de maio. Eu tô me sentindo muito intimidada por essa tibiar. Eu não sei. Só que como eu não tô mais na faculdade, não tenho TCC pra entregar, talvez eu consiga ler tudo. Mas talvez não. O primeiro livro que eu quero ler agora, em maio, é... Kingdom of Flash and Fire, que é a continuação de From Blood and Ash, que eu já fiz resenha, já falei, já li, mês passado, no caso, abril. E eu tô curiosa pra ver como é que a autora vai desenvolver essa história. A questão é... Eu descobri que essa história da Jennifer, ela não é uma trilogia, que era o que eu estava imaginando até agora. Porque o terceiro livro foi lançado recentemente. É uma série que até então tem seis livros planejados. Sabe? Eu não sei se eu preferia que a história fosse uma trilogia. Porque falaram que, assim, a farofa só aumenta a partir do segundo livro. Então, assim, é... Vamos ver. Vamos ver. É o planejamento ler esse segundo livro aqui. E eu tô bem curiosa, inclusive, pra saber como é que a autora vai desenvolver a história que ela criou, que eu achei muito original. Enfim, vai ver minha resenha. Não vou ficar me explicando o primeiro livro aqui. Mas tô com muita expectativa, apesar de tudo. Finalmente eu vou pegar pra ler esse livro aqui, depois de 300 anos tendo ele. E eu acho que ele vai ser uma leitura bem rápida, porque ele é relativamente pequeno. Que é To Kill the Kingdom, da Alexandra Christo. Esse livro aqui é uma releitura, um reconto, da Pequena Sereia. E vamos ver. Eu sei que é Animist Lovers e eu sei que esse livro tem uma hype bem boa até lá fora. Então eu tô bem curiosa pra saber como é que a autora vai desenvolver essa história. Eu nunca lia um reconto de Pequena Sereia, então eu tô bem curiosa. E eu espero que esse livro entregue o que eu tô esperando que ele entregue. Próximo livro, então, depois que eu li Pergaminhos Vermelhos da Magia, eu vou pegar Cidade das Almas Perdidas, que é o livro 5 da série Instrumentos Mortais. E, novamente, é uma releitura. Eu tô relendo a série Instrumentos Mortais em inglês, só que eu não lembro de nada o que acontece nesse livro aqui. Desse aqui, assim, eu não lembro nada. É como se eu fosse ler a primeira vez. Assim, total branco na minha mente a respeito dessa história aqui. Eu, novamente, não lembro de nada. Esse livro aqui eu vou ler, mas, assim, é com um peso no coração, porque eu não quero terminar todos os livros dessa autora, desse universo que a autora criou. King of Scars, que é a duologia do Nicolai, que aparece em Sombra e Ossos. Eu não tô pronta pra deixar o Grishaverso, sabe? Porque, até então, Rule of Wolves, que é a sequência dessa duologia, é, tecnicamente, o último livro do Grishaverso. Então, assim, eu tenho dor no coração de pensar nisso. Mas, tenho muita expectativa. Eu vi que a Vi tava gostando bastante. É, então... Vem aí! E eu não tô pronta, porque o Nicolai é o meu chuchuzinho. E eu tenho medo do que vai acontecer aqui. Eu não quero que ele sofra. E eu já sei que tem personagens de Six of Corms que aparecem aqui, sabe? E eu não tô pronta. Eu não tô pronta pra esse livro aqui. Mas, ainda assim, vou ler. E tô com muita expectativa pra ele. Cuidado com a burra, que esqueceu de falar as coisas. Eu preciso terminar Mistborn, que eu comecei em abril. E eu já tô em 50%. Então, vai ser só pra terminar ele em maio mesmo. E... A expectativa tá lá em cima. Agora, pra livros que eu não vou ler sozinha. O primeiro deles é This Violent Alites, da Chloe Gong. Esse livro aqui eu vou ler com os amigos do Booktube. E... Eu só não li antes, porque eu mencionei ele em outra TBR. E eu só não li ele até agora, porque acho que teve... Eu não sei quem dos migos não tava com o livro ainda. Mas eu acho que agora todo mundo tá. Então, eu acho que a gente vai ler esse mês. Mas, basicamente, é um reconto de Romeo e Julieta, só que em Xangai, nos anos 20. Então, esse livro tem tudo pra dar certo. E eu tô muito empolgada pra ler esse livro aqui. O próximo livro foi um mimo que eu recebi da Cleita, maravilhosa, dona da minha vida. Ela tava surtando esses dias por causa de Outlander. E eu falei que já tinha visto a série, que tava com muita vontade de ler o livro. E ela foi lá e fez o quê? Ela me deu o livro. Então, Cleita, me espere. Vou ler o segundo com você. Então, esse livro aqui... A gente não vai ler tecnicamente junto, porque ela já tá no segundo. Mas ela vai me esperar pra eu começar o segundo. Então, o primeiro é obrigação eu ler. E eu já conheço a história por causa da série. E eu tô muito curiosa pra ver se a série é realmente fiel ao livro. Eu já fiquei sabendo que tem várias cenas que são bem fiéis e tem outras que nem tanto. Enfim. Mas... Esse livro aqui é sobre viagem no tempo e... Tem Escócia, sabe? Escoceses. Tem o Jamie, que é esse moço aqui, ó. E ele é lindo na série. Eu espero que ele também seja lindo nos livros. E, assim, eu tenho um pouco de medo desse livro aqui, porque a diagramação até que é bem ok. Só que as folhas são finas, então parece que ele é menor do que ele parece. Mas, na verdade, ele é grande. Ele tem mais que 600 páginas. Então, assim... Calha massinho, né? Pra juntar com os outros. Com o Projeto Extra Vars, o Jornal do Literário Fantástico, a gente vai ler esse mês Cidade de Bronze, da S.A. Chakraborty. Chakraborty? Chakraborty? Sei lá. E esse livro aqui, eu não sei do que que é. Eu realmente não faço ideia da história, eu não li sinopse, eu não li nada. Eu sei que é alta fantasia. E eu pensei, vou comprar esse livro no Kindle pra ver se eu gosto da história e compro os outros. Só que, tipo assim, o valor dele no Kindle tava R$2 mais barato do que a versão física. E a versão física é capa dura, muito bem feita, muito linda. Então eu falei, ai, quer saber? E assim, esse livro ele é grande, ele tem mais de 60 páginas, eu acho. E eu não sei se ele faz parte de uma trilogia, ele tem 602 páginas. Não sei se faz parte de uma série ou trilogia, eu realmente caí de paraquedas nesse livro aqui. Eu não sei nada da história e eu espero muito ser surpreendida. E por último, mas não menos importante, vai ser o livro do meu enterro, sabe? Reino de Cinza já tava na TBR de abril, mas é porque a gente vai levar mais de um mês pra ler ele, tanto que eu já estou na página 100 e pouquinho. Mas, assim, eu tô adiando ao máximo ler esse livro aqui, porque é o final da série e eu não sei como é que eu vou sobreviver sem mais história de Turão de Vidro. Mas eu espero, assim, nessa primeira semana de maio, já pegar e já chegar pelo menos na parte 2 desse livro. E eu tô com muito medo. A Ana Ju, se não me engano, ela tá na página 500 e pouco já e ela já tá devastada. Então, assim, é esse o meu medo, sabe? Não ter saúde depois desse livro aqui. Então, é por isso que eu mostrei ele por último. Quer dizer que eu vou ler ele por último pra sofrer de uma vez? Não, eu vou pegar ele praticamente como o primeiro desse mês. Então é isso, gente. Me desejem boa sorte pra essa tibiara aqui, porque ela tá cheia de calhamaço e ela tá cheia de dor. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta quais livros que você leu esse mês, me conta quais séries, quais filmes, quais músicas você adorou esse mês e qual que vai ser a sua tibiara de maio, porque a minha, eu tô com medo. Então é isso, gente. Meu beijo a vocês, fiquem com Deus e até a próxima!